Opa, gente! Sorvete! Ai, que delícia! Depois do almoço é tão bom, né, gente? Ai, eu adoro. E esse aí é uma delícia. Ai, meu sorvete. Ai, que delícia! Sorvete, adoro. Oh, meu Deus, feijão de novo. Juro, solta esse feijão aí, solta! Tempo do feijão, Zé, sai daqui, sai! Passa lá pra dentro, vai! Tão mexendo nas cores da gente, mas tem um feijão. Ai! Oh, meu Deus, quebrou. Não tem nada, não. Eu compro outro amanhã. Oh, Hadjash! Ah, Maria, mãe! Oh, satanás! Oh, meu Deus, chega aí, arranca no xaboque do meu dedo. Ah, praga de chinela! Arranja aí um pedaço de prego! Ai, meu Deus, chega a tá doendo. Me dê, Júnior, me dê! Meu filho, graças a Deus que apareceu esse prego aí. Nós só não podemos ir no banco, é só nós ficamos presas na porta. Eita, mulher, olha como que tá o tempo! É, mulher, eu vim no jornal hoje, vai passar o dia chuva, hein? Nossa! Aí, macho, tu viu aí? O tempo tá fechado, acho que vai chover, viu? Eu não tô vindo, não, meu filho. Olha, daqui a pouco, sabe o que é, não? Pau d'água que vai cair! Ai, palma, onde? Cadê? Meu Deus do céu, senhor! O senhor tá bem? Posso me ajudar? Mascou, machucou? Muito obrigado, meu filho. Meu Deus do céu! Muito obrigado, meu filho. Que isso? Fala com Deus. Jesus, o senhor não tá torto. O carro fica comigo e a casa com você, tá bom? Ah, acho justo. Acho justo. E em questão das crianças, eu tive a questão dela ficar com você durante a semana e nas semanas comigo. Pronto, então tá bom. Então seja feliz. Pronto, você também, né? Precisa de qualquer coisa, eu estou por aqui, tá bom? Pode ligar. Tá bom, você também. Tchau. Tchau. Ei! Pra onde é que tu vai com esse pujão? Não é que vai embora, tu não mandou-se embora da casa? Vamos embora, não é meu? Não é seu, não, meu filho. Quer dizer que eu não tenho dor, tu construiu comigo, tu ainda quer levar! Vai sim, coração! Eu não te freio! Vai sim, que é de crecheira! Sai daqui, filha! É uma pesadinha! Caramba! Quais morros de fome? O pujão ainda é seco, ainda quer levar! O fuleiro desce! Ah, não acredito, tá seco e arregarçado. Erros errados de gravação. P*** senhora, tu com esses pés tropeçando por cima, tropicando em cima da gente. Que é isso? Ihihihi! P*** é? Sai daí, palmeira! Não, calma, não saiu não. Silêncio! Mas você não, c***o! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! É pra cá, olha! É pra cá! Eita, mulher! Olha o tempo! É, mulher! Eu vi na previsão do tempo no jornal que vai cair um... Não, p***! Pau d'água! As aresas, as aresas! Olha, cara! Como o tempo tá fechado, tá cair chover, viu? Não, não tá correndo não, viu? Daqui a pouco o pau d'água cai! Vai cair um pau d'água! Vai cair um pau d'água! Vai cair um pau d'água! Aonde? Dia 13 de abril! No teatro, 4 de setembro, às 19h, vai ter o show da Dina Moraes. Eu não vou perder por nada nesse mundo. Ainda mais agora que levando um quilo de alimento eu só vou pagar meia. Tu acredita? Mulher deixa de zoada! Mulher deixa de zoada o quê, mulher? Aquela tua boca deixa eu vender aqui o ingresso? Se você não quiser comprar no site, você pode ir na loja física Piticas, no Shopping Teresina e no Piticas do Shopping Rio Portinho. É dia 13 de abril, nós tivemos lá, viu? Iá! Antes que eu me esqueça, né? A censura é livre. Vou poder levar os meninos tudo indo aqui de casa. E vai ser a maior floragem do mundo! Iá! 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 Obrigado.